Oi querido, estou aqui passando só para dar um recadinho antes de começar a leitura aí, tá? Hoje é dia 11 do 11, né? Tem um portal 1111 que eu decidi fazer uma tiragem coletiva, tá? Eu não costumo fazer tiragens coletivas para portais 1212, dia 12 do 12, não faço. Mas o dia 1111, que é o dia de hoje, eu senti uma necessidade imensa de fazer, tá? Como o YouTube só dá 3 notificações por dia, não dá mais que isso, vai ser um quarto vídeo, porque que eu estou lançando nesse mesmo diário de Leão e Sagitário, vocês não vão ver a notificação desse. Mas ele vai junto com essa leva aqui dos signos de elemento fogo. Então depois de acabar essa tiragem aqui, você vai lá na lista de vídeos, que vai estar lá um vídeo de tiragem coletiva para esse portal 1111, que eu senti muita necessidade de fazer, tá bom? Então dá uma olhadinha lá depois de acabar isso aqui, tá bom? É isso. Oi, Ariano, tudo bem com vocês? Gente, já vou começando a tiragem, tá? A tiragem é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Ares. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui, tá? Se você é novo por aqui, eu vou deixar passando no próprio vídeo uma explicação de como funciona a tiragem. Peço que você leia com atenção para não ficar perdido durante a leitura, tá bom? Carta do Lobo no fundo do baralho. Eu sempre começo com oráculo, depois eu vou para o tarô, tá bom? Todos os oráculos que eu uso, deixo na descrição do vídeo, não precisa perguntar. Vieram me perguntar essa semana por que eu fico insistindo com o Espírito dos Animais. Gente, eu insisto com o Espírito dos Animais porque a universidade... Ih, a universidade foi ótima, a espiritualidade quer que eu use, tá, gente? Eu estou sendo extremamente intuída a usar esse oráculo aqui. E não reparem que eu estou um pouquinho rouca, que no final de semana eu comemorei o tri do Flamengo, tá? Das Libertadoras, eu gritei muito. A carta do Cordeiro, estava a carta do Lobo no fundo do baralho, no início. Eu acho que eu já estou até sentindo a energia, já. A carta do Peixe. Ah, Aris, eu até peguei energia. É por isso que eu amo esse oráculo, gente, já até entendi. A carta do Lobo falar de altruísmo, de ajudar o próximo. Eu já até entendi. Ai, deu uma melancolia aqui, mas vamos lá. Vamos ver se vocês vão concretizar o que eu estou pensando aqui. Eu tenho uma conexão muito forte com esse oráculo. É, isso. É isso mesmo. No fundo do baralho, a carta... Sabia que ia sair isso aqui. Eu sabia que ia sair isso aqui. Ares. Essa carta aqui como se fosse sacerdotisa. Essa carta aqui como se fosse o Papa. Duas cartas para a espiritualidade aqui. É a carta que tem a energia da Rainha de Paus aqui. O Universo. Vamos lá, já vou falando. É exatamente isso. A carta do Lobo não ter caído aqui. Por mais que não tenha caído, apareceu duas vezes. Então, quer dizer, já é uma informação. A carta do Lobo é uma carta de altruísmo, de ajudar o próximo, de lealdade. O Universo, ele está... Eu vou dizer até um certo agradecimento por você. Está muito essa energia da tiragem durante a semana, tá? Eu fiz um atendimento particular hoje que caiu exatamente... Essa tiragem aqui eu estou... Eu sempre faço uma semana antes. Saiu exatamente a energia da tiragem dessa semana aqui. Então, está ressoando. Já vi que já está ressoando a consulta particular que eu fiz hoje. Não estou entendendo nada. A carta da serpente é uma carta de inícios. A carta do Cordeiro com a carta do Peixe. E a carta do Lobo, que tinha saído duas vezes no fundo do baralho. Quando saiu o Cordeiro, tinha saído da carta do Lobo. Eu sinto uma energia de você... Você é uma pessoa muito empata. Isso aqui é uma carta de energia de elemento água. Que fala de emoção, de empatia. Que você vê sendo as pessoas... Vê as pessoas sendo feitas de boba ou de bobo. Te magoa demais, assim. Mas a carta fala de movimento. Eu quero fazer... A carta do Cordeiro fala de inocência. Aquela inocência. Mas é uma carta linda. Mas é uma carta de inocência. De falta de malícia. Tipo assim... Você fica o tempo todo tentando alertar. As pessoas não fazem isso. Cuidado. Vão te enganar. Vão te passar a perna. Não faça isso. Não acredite nisso. Você vê a inocência das pessoas... Destrói teu coração. É isso que eu estou sentindo aqui. Você sempre quer se movimentar para fazer essas pessoas saírem no lugar. Pensarem de uma forma diferente. A carta do Hacoma fala de enganação. Aí, muitos de vocês, provavelmente, tiveram a oportunidade de enganar as pessoas. De passarem as pernas nas pessoas. Eu não sei o que é. Não digo nem passar a perna. Mas não sei lá uma pessoa muito verdadeira. Sabe? Aquele negócio. Você está vendo uma coisa errada acontecendo. Às vezes você não pode nem ajudar a pessoa que está fazendo alguma coisa errada a continuar fazendo uma coisa errada. Mas você pode omitir, fingir que não viu. É também uma decisão. Você também não querer se prometer. Você não agir para ajudar. Você também está fazendo uma escolha. Aí também, gente... Claro que se for uma coisa perigosa. Uma pessoa está fazendo uma coisa muito perigosa. Deu para entender, né, gente? Uma coisa que você pode interferir sem ser muito prejudicado, assim. Digamos. Você vê uma pessoa cometer um roubo. Sério, assim. Às vezes a pessoa não pode falar porque tem medo de se sofrer represária séria, de ser assassinado. Não sei lá. Estou falando uma coisa que dá para você falar. O que eles estão falando aqui? Alguns... Aqui... Alguns de vocês... Pessoas estavam sendo feitas de bobas. Outras pessoas estavam aproveitando da inocência dessas pessoas aí. Não sei o que que é. Você teve a chance de ajudar essas pessoas a não serem feitas de bobas. Ajudar as pessoas a serem feitas de bobas. Ou simplesmente se omitir. Vou ficar em cima do muro. Alguns de vocês se omitiram. Podendo interferir. E outros de vocês... É... Não. Vocês deram a cara a tapa e foram ajudar essas pessoas aqui. Ainda ficaram com fama. Sei lá. Ainda ficou mal visto pelas pessoas que estavam passando... Tentando... Fazendo essas pessoas de bobas. Só que o universo... Ele está vendo o que todo mundo está fazendo. Cada ação de cada pessoa nessa situação aqui foi avaliada e está sendo visto. Então, quem é quem você aqui nessa... Algum de vocês foram pessoas que omitiram, tá? Não ajudaram. Por exemplo... Eu tenho... Eu estou vendendo... Eu trabalho com psicologia. Eu tenho uma forma de tratamento... Que eu sei que eu vou ajudar muito as pessoas. Eu vou ser honesta com a pessoa. Mas eu sei que eu não vou ganhar muito dinheiro. E tem gente e outros concorrentes meus... Que eu estou fazendo um tipo de tratamento... Que é meio desonesto assim. Tipo assim... É uma coisa assim... É... Eu resolveria o seu problema... Com cinco sessões. Aí a pessoa vende dez. Você não. Você vai vender cinco sessões. Você é uma pessoa honesta. Aí tem um outro concorrente que também é teu amigo. Que também é amigo daquele que está oferecendo dez sessões. Que poderia muito bem resolver com cinco sessões. Estou dando um exemplo bem esdrúxulo, tá? Aí não vou nem falar nada. Aí você... Você é a pessoa que está vendendo cinco sessões. É uma pessoa honesta. Porque eu não quero fazer essas pessoas de bobo. Gastar mais dinheiro sem precisar gastar. Aí... Aí... Você chega para a pessoa... Poxa... Tenta pegar aquelas pessoas lá que estão sendo enganadas. Trazer para mim. Não é nem pelo dinheiro. Então leva para você também. Para você atender. Ah não. Não quero nem me meter. Não quero nem me meter. Você resolve aí com a pessoa que está fazendo errada. Não quero nem me meter. Vou mentir. É isso que o universo está falando aqui. Se você fosse a pessoa que omitiu. Você não passou no teste. Exatamente a tiragem de libra. Parecido. Gêmeos. Então aqui nessa semana. Está sendo a hora da verdade. Essa semana a tiragem do meu canal. Eu sugiro que vocês vejam a tiragem de peixes. Dessa semana. Câncer. Virgem. Libras. Gêmeos. Porque está saindo essa energia aqui. Isso aqui foi um grande teste do universo para todos os envolvidos. E você quer dizer que é passar ileso nisso aí. Se você for uma pessoa que não fez nada. Você também vai ter que colher o que você plantou. O que? Provavelmente não. Não sei. Aqui não vai acontecer nada grave não. Não sente nada de grave não. Mas o universo ficou decepcionado com você. Algum de vocês, vocês omitiram. Algum de vocês, vocês ajudaram essas pessoas que estavam sendo feitas de boba. Não vou. Simplesmente fazendo o seu serviço. Ganhando muito menos. Até passando dificuldade financeira. Ganhando menos. Aqui vou dar... Se eu cobrasse 10 sessões, eu ia ganhar um dobro. Um triplo. Não. Eu não posso fazer isso. Não posso fazer se as pessoas pagarem. Tá. Vamos tentar ver aqui. Aqui o que vai acontecer provavelmente? Você por ter seguido o caminho certo. Você. Igual as outras tiragens. Duas cafas de espiritualidade. Gente. Não tenho. Não estou inventando as coisas. Eu fico revoltada quando tem gente aqui que vem ficar insinuando que eu fico inventando a tiragem no espírito dos animais, tá? Eu não admito esse tipo de comentário. Eu vou apagar. Porque eu... Tá me confrontando e tá duvidando da minha dignidade. Tá cá que fala dessas duas cafas de espiritualidade. Já teve gente insinuando isso aqui. Pelo amor de Deus. O que que eles estão falando aqui? Que você... Uma recompensa que você vai ter se você for pessoa honesta. Você vai ter um aumento significativo da tua mediunidade, que vai fazer você se destacar do que você tá fazendo. E você vai... Eu tô sentindo a energia da carta da justiça. Você vai colher lá na frente. Seu sacrifício vai ser recompensado. E eu tô sentindo a energia de uma pessoa que não fez isso pra ter uma recompensa da espiritualidade no futuro. Não fez porque realmente é uma pessoa que tem coração. Que incomoda ver as pessoas se serem feitas de boba. Me incomoda. Me parte o coração. Me faz muito triste. Tá cá tá falando demais, cara. As pessoas se omitem, se escondem. Não, não vou fingir que eu não tô nem existindo. Eu não tô vendo nada. Porque eu não quero me comprometer. Porque eu só comprometer... De repente essa pessoa aí que tá cobrando mais pelas sessões... Tô dando um exemplo. Essa pessoa vai começar a falar mal de mim. Então você preferiu me ouvir se importar com a pessoa lá que tá sendo desonesta do que com as pessoas que estão sendo enganadas. Tá muito óbvio isso aqui pra mim. Aí pode ser várias situações, tá gente? Pode ser... Sei lá. Essa carta aqui fala também de... Essas duas cartas aqui tem energia de criança. Ingenuidade. Pessoas ingênuas, bobas, assim. Não, não bobas assim... Não, não são pessoas bobas. Pessoas ingênuas que não tem malícia. Tem até uma... Uma... Uma energia bonita, inclusive. É mais assim, né, gente? Vamos ver o que que a gente vai falar. Ih, gente. Eu nem sei o que a carta que tava no fundo do baralho. Eu vou deixar essas daqui mesmo, viu? Nada por acaso, né? Gente, quem quiser se tornar membro do canal... Vou deixar passando um texto aqui em algum momento, tá? É só 5 reais por mês que eu tô cobrando. Quer dizer, o YouTube tá cobrando, né? Eu sempre faço live. Faço tiragem de tarô nas lives pros membros. Respondo perguntas verdes. Tiragem de... Vídeo de tiragem de tarô também. Tem moticom exclusivo. Sendo de fidelidade. Nosso grupinho no Telegram. 5 reais só. O valor bem pouquinho, gente. Uma coxinha. Tá? Isso aí é mais pra ajudar vocês mesmo, tá? Aqui embaixo que o seu botão seja membro é só você clicar que você vê os benefícios, tá? E se você quiser se tornar membro é só continuar lá no botão. Tá? E ajuda o canal pra caramba. Eu vou tirar esse oráculo aqui. Que é o espírito dos ancestrais. Então, gente, o que eles têm pra falar? Enquanto isso, eu vou beber água? Porque eu tô rouca, né? Tem gente que... Ah, não. Eu também... Ah, mas a Rafaela... Mas eu não escolhi ficar do lado da pessoa. Eu não quis fazer o mesmo tipo de procedimento que a pessoa errada tava fazendo. Mas você não fez nada. Você deixou as pessoas serem feitas de bobos e se calou. Ainda abandonou essa pessoa. Ainda abandonou essa pessoa que tava cobrando sessão barata. Gente, pode ser vários cenários aqui. Eu tô dando um exemplo. Essa pessoa falou a verdade. Mas é uma verdade que se eu falasse essa verdade, muita gente ia parar de me seguir. Muita gente ia parar de me acompanhar, sei lá, numa palestra. Mas eu tava alertando as pessoas. Ih, gente, eu já tinha dividido? Acho que já, né? Tô ficando doida, viu? Ficando doida. Seja agradecido. Gratidão, apreciação, harmonia. O universo tá agradecido. Ó, o universo tá de joelhos pra você. Gratidão. E você que é a pessoa que for honesta aí. Gratidão. Muito obrigada. Você aprendeu a lição certinho, Ares. Foi muito difícil pra você. Não foi fácil. E você ficou sozinho, né? Você é uma pessoa sozinha aqui. Ninguém quis te acompanhar nessa. Igualzinha as outras tiragens, viu? Gente, veja as outras tiragens, por favor. Cada um fala uma coisa um pouquinho diferente, assim. Que talvez sirva pra você também. Porque como tem muita gente envolvida, pode ser a tiragem dessas pessoas também. Que vai ressoar pra você. Sorria e divirta-se. Impressionante. Igualzinha as outras tiragens. Sempre sai uma carta assim. Vai descansar. O dever cumprido. Você passou no teste. Parabéns. O universo tá agradecido por você. Agora descanse. Não precisa mais ficar se esforçando, se matando. Tá? Sorria. Energia positiva. E alegria. Val, tá muito gente sorrindo assim. É assim. Agora, se você tava sozinho antes, agora vai aparecer um monte de gente na tua vida pra te apoiar. Ah, gente. Muito linda essa tiragem já. Amei. Eremita fala de sabedoria de vida. E Eremita é uma carta que fala de ficar sozinho. Você foi sozinho, né? Vamos considerar que você é uma pessoa boa aqui. Que levou esse... Abraçou essa causa. E levou até o final sozinho. Ninguém quis te apoiar. Nossa. Ó. Dois de copo. Muita gente te abandonou. Só dois de copo embaixo do teste de copo. Cadê essas pessoas que estavam do meu lado? Cadê? Um monte de gente te abandonou. E teve pessoas assim que não simplesmente... Ah, não quero mais falar com você não. Simplesmente saíram de fininho. Eu não sei nem o que falar nessa tiragem aqui, gente. Eu vou tirar aqui... Alguma mensagem a mais que eles queiram passar. Cavaleiro de copas, oferecimento de amor. O que mais? Você oferecendo amor para as pessoas. Fazendo por amor. Estou sentindo que é o próprio universo te dando amor. Cavaleiro de espadas. Um missionário. Era uma missão sua que você cumpriu com louvor. E também era uma missão das pessoas que omitiram. Se você fosse a pessoa que omitiu, é. Você falhou na sua missão. Porque algum de vocês, vocês omitiram aqui. Não se sintam ofendidos. Ninguém é perfeito. Tá? Ninguém é perfeito. Aqui no universo tá assim. Nossa, gente, eu dei. Pelo amor de Deus. Mas é uma missão para todo mundo. O cavaleiro de espadas, ele é um missionário do tarô. Tá vendo que é uma oportunidade que foi te oferecida, mas você cortou? Não. O cavaleiro de espadas me corta as situações. Eu cortei. Eu não posso aceitar isso. Posso aceitar fazer isso. Eu amo o que eu faço. E era o fante no fundo do baralho. Que é uma carta que fala de espiritualidade. Era uma missão espiritual. Você aprendeu a lição, Laris. Que lindo. Que lindo. O mundo fala de lições importantes que devem ser aprendidas. E você aprendeu, Laris. Que lindo. Eu tô amando as tiragens dessa semana. Por favor, veja as outras tiragens também. Indique para as pessoas aí que do bem que você conhece. Que estão nessa situação também. O universo agradecendo demais. Demais. Seis de ouro. Alguns de vocês até abriram mão do equilíbrio financeiro. O Seis de ouro fala de ajuda. Você ajudando as pessoas. Você se importando com as pessoas necessitadas. Aqui tem um monte de gente. Até pessoas de rua, né? O Seis de ouro fala também de que você também abriu mão até do seu financeiro. Teve perda financeira. O mundo de novo. Que tiragem linda. Já mal começou. Tá confirmando. Tá vendo? Tá confirmando o que eu falei aqui no oráculo. Cavaleiro de Copas. Se você é a pessoa que abandonou essa pessoa aí. O Cavaleiro de Copas não tem a ver com comunicação. Uma pessoa que falou a verdade. Aqui pode ser uma concorrente sua ou um concorrente seu. Que no campo de trabalho de vocês falou a verdade. E você ignorou. Você ainda abandonou essa pessoa. Você não cumpriu sua missão. Cavaleiro de Copas. Seis de pau. O Seis de pau usa uma carta que fala de reconhecimento. De uma pessoa pública. De uma pessoa em destaque. Você poderia ter ganho. Ganhado muito dinheiro. Muito destaque. Iludindo os outros. Você teve essa oportunidade nas suas mãos. Mas eu não vou fazer isso. Eu sou uma pessoa honesta. A rainha de espada é uma rainha honesta. É fala a verdade. O que eu falei pra vocês? Que isso aqui era destinado. Esse momento. Essa missão era pra todo mundo. Todos os desenvolvidos aqui. Então tem uma coisa de concorrência. Foi dada essa oportunidade pra vocês e seus concorrentes. Isso foi uma questão de trabalho. Mas pode ser uma outra questão que não tem nada pra trabalho. Destino. A torrada do futuro não faz destino. Sacerdotismo embaixo. Espiritualidade. Cavaleiro de Espadas. Tá chovendo pra caramba. Rei de Espada com a Força. Quem é ser Rei de Espada? É uma outra pessoa. É uma outra pessoa. O carro. Deixa eu ver aqui. Quem é ser Rei de Espada aqui? Porque é uma outra pessoa. A Rei de Espada é você. É a morte. Gente. Toda vez que sai a morte. Dependendo do contexto. Pode simbolizar pra mim coisas de outras vidas. A justiça. É óbvio que aparecia a justiça. Justiça é a justiça divina. A justiça fala de carma positivo. O ira. O enforcado fala de sacrifício. Falando sacrifício. O universo reconhecendo seu sacrifício. Você trouxe isso de outras vidas também. Você tá com carma muito positivo. Olha. Você fez isso em outras vidas também. Fez certo. Essa tiragem infeliz... Quem é que tá... Quem foi a pessoa que negou aqui? Infelizmente acho que é pouca gente. Espero que não, né? Espero que não. Rei de Espada com a Força. Eu não entendi pra quem é esse Rei de Espada aqui. Acho que não é você. Temperança. O diabo. Sabia que não era você. Teve gente que... Aqui... Ah! Essas aqui são as pessoas que não fizeram nada. Isso é um mentira. A Força é uma casa que faz muito autocontrole em falar a verdade. Tem uma coisa aqui de comunicação também. Falar a verdade. Porque se eu falar a verdade, eu vou ter perda financeira. Muita gente vai parar de querer falar comigo. Então, eu vou ir pro lado o quê? Ah, um mais de ouro embaixo. Eu vou pensar no dinheiro. Não é que o dinheiro não seja importante. É importante. Óbvio que é importante. Só que... Eu acho que era um dinheiro que dava pra abrir um pouco a mão. Então, não são pessoas ruins. Não são pessoas ruins. A gente pode não é uma pessoa ruim. Pode ser uma mulher, tá? Mas eu vou ficar aqui na minha. Aí, o universo ficou um pouco decepcionado. Um pouco não. Bastante. Temperança fala de cura, de paz, harmonia. Eu vou ficar aqui no meu canto. Vou omitir. O que que essa temperança tá aí? Você pode tocar o site de espada. A pessoa sente fininha. Quando você é tocando o assunto com essas pessoas aqui. Você é pessoa honesta. Tocando no assunto com essas pessoas. Essas pessoas se faziam desentendidas. Não respondiam suas mensagens. Mas de espada. Eu não quero falar a verdade. Temperança. Ai, de ouro. Eu tô pensando no dinheiro. Não posso ter perda financeira, não. Meu amor. Pra ela. Ô, pessoa da tiragem. Ô, X. Pessoa da tiragem honesta. Meu... É... Me erra. Me erra. Não quero saber. Sete de ouro com a sacerdotisa e o cinco de espadas. Óbvio. O que que o cinco de espada fala? Egoísmo. Cinco de espada, uma carta fala. Eu tô saindo ganhando na situação. Eu tô me importando só comigo. Não com as outras pessoas. Então, aqui você se sentiu até triste. Porque ninguém abraçou tua causa também. Você sentiu todo mundo meio que te traindo mesmo. Não fazer nada é uma escolha, gente. Você não tá escolhendo nada? Aí tá a sacerdotisa aqui no meio. Que fala se a espiritualidade tá vendo tudo o que vocês estão fazendo. Sete de ouro fala de colheita. Seis de ouro. Impressionante essa semana, gente. Essa semana tá aqui. É a hora da verdade. Algum de vocês tá a ver com a internet? Com comunicação? Falar a verdade na internet? Pode ser. Pode ser. O carro... Agora... Agora é aquele negócio. Ares. A justiça eu deixei aqui. Tava a justiça aqui no fundo do baralho. Já apareceu várias vezes. Vai ter colheita boa. Cada um vai colher o que plantou também. Inclusive é a pessoa que fez a coisa da maldade aí. Aproveitando da... Da inocência das pessoas. O carro fala de progresso. Agora... Você ser a pessoa honesta aqui... A sua vida vai deslanchar. Vai deslanchar. Não vai precisar mais fazer equilíbrio com o dinheiro. Contar dinheiro. Vamos ver aqui embaixo. Você tava... Você tava tendo perda financeira mesmo. Tipo assim... Tem dificuldade pra pagar minhas contas do mês. Assim. Quatro de paus invertido. Muito forte amizades... Círculo de amizades. Círculo de amizades de pessoas te abandonando. Invertido. E pessoas que saíram de fininho. Se você é uma dessas pessoas aí... Que abandonou alguém aí... Que falava a verdade... Ou agia de uma forma honesta... Você vai colher o que você plantou também. Fazer o que? A vida é assim, gente. Sainha de espadas. Não, mas eu vou seguir em frente. Eu tô sendo abandonada... Mas eu não vou parar. Ninguém vai me parar. Sete de ouro. Carta da colheita. Quatro de paus invertido. Ah, eles... Deixa nos comentários a situação de vocês. Eu peguei numa consulta particular hoje isso já. Claramente vai ressoar pra muitos de vocês. Pra quem ressoar da pessoa que omitiu... Fica esse aprendizado. O louco. Agora, meu amor... Agora você vai ter muito... Muita colheita boa lá na frente. Início de uma nova jornada. Rainha de paus. Ó, igual as outras tiragens. Um presente... Um dos presentes que você vai receber... Você, essa pessoa que for honesta aí... Você vai ter um grande aumento da tua mediunidade. Oito de paus é uma carta que pra mim... Fala também de inspiração divina. E a rainha de paus é uma energia de uma rainha... É muito conectada com a espiritualidade. Você vai ter um aumento... Absurdo. Um louco fala de uma nova jornada. Vai ser um divisor de águas na sua vida. Você vai ter um aumento da sua mediunidade... Que vai fazer você deslanchar. Gente, mas tá igual as outras tiragens. O que que eu vou dizer? Deslanchar. Até na sua própria área. Como se você... É assim, você pensar na situação aconteceu. Você tem mil formas de fazer uma situação. Você vai escolher sempre a melhor de todas. Com uma intuição muito poderosa. É como se o universo fizesse... Tomasse conta... A espiritualidade tivesse conta no teu corpo. É meio que isso. Mais do que você já é. Quatro de copas. O quarto de copas foi você tentando pedir ajuda às pessoas e as pessoas te ignorando. Você insinuando ajuda às pessoas e as pessoas te ignorando. Pode simbolizar essa oportunidade de tentar... De uma certa forma, a tentadora bater na tua porta e você ir ignorando também. Ó, as de paus. Pagem de espada. Algum de vocês tem uma coisa de internet envolvida. Tá? Comunicação. O que mais? Não, não. Vou seguir em frente. Ó, teve... Foi difícil, viu? Teve que ter muita frieza. A raia de espada é extremamente fria. Porque você sofreu, sim. Sinto que você sofreu. Sete de... O que eu falei pra vocês? Muita gente não saiu, falou que não queria te ajudar. Simplesmente saiu de fininho. O sete de espada é uma pessoa que saiu de fininho. Fingiu que a gente se fingiu de morto. Até gente que você conhecia há muito tempo, viu? Ó, o ar de espada aqui embaixo. E o três de ouro aqui embaixo? Mão de gente envolvida. Ah, gente. Não tem como inventar isso, não. Sete de espada é uma casa de também sabotagem. De mentira pelas costas. Eu não vou fazer isso. Eu sou uma pessoa verdadeira. Rainha de espada, mas você ficou fecho, claramente. Pagem de ouro. Você levou essa ideia pra frente. Sozinha. Ou sozinho. Rainha de ouro. Você vai ter muito ganho lá na frente usando a namorada. E namorada também fala de você fazer uma escolha certa. Rainha de espadas. Eu vou finalizando o tarot. Fiquem aí que eu vou tirar o oráculo. Cavaleiro de paus e o ar de paus. E você foi com muita alegria. O ar de paus também fala de inspiração divina. Cara, tipo assim, fui alegria de fazer o bem. Eu me sinto bem e faz o bem. É uma coisa que me dá alegria fazer o bem. Dois de ouro. Mesmo que eu tenha peda aqui na sua. Quatro de copas. Justiça. Já tá aparecendo aqui. Nove de ouro é a carta do... Independência. Você fez sozinho mesmo. Sozinho. A carta do sozinho, bem sozinho. Mas e você sozinho? Nove de espada. Falei pra você que você ficou mal? Você ficou triste? Nove de espada. A carta do desespero, inclusive. Ó, quatro de espada a gente ficou... Que teve gente que adoeceu. Quase conta pra pagar. Como é que eu vou pagar minhas contas? É. O den de ouro tá aqui embaixo. O den de ouro faz prosperidade financeira. Como é que eu vou pagar minhas contas? Eu vou agora finalizar o tarô. Parabéns, Ares. Assim, você é um grande exemplo. Claro que você não é pessoa perfeita. Ninguém é. Mas é um grande orgulho da espiritualidade. Que é a Ares de espada. O Ares da honra. A espada é o Ares da honra. Ares da vitória. Você passou com o louvor dessa missão aí. Com o louvor. O que mais? O Zé namoro. Gente, isso é a mesma coisa das outras tiragens, tá? O que que vai acontecer? Algum de vocês, na questão de romance, vocês vão receber uma conexão romântica aí. Já tá uma conexão romântica na energia de vocês. Eu não tô falando que você vai conhecer semana que vem alguém, não. Tá? Ou algum de vocês, uma conexão de almas, que é uma amizade, alguma coisa. Você, de repente, vai construir ela com essa pessoa. Esse aprendizado que você teve aqui, acho que é pras pessoas que foram honestas. Era o que faltava. Era o último aprendizado que você tinha antes de conhecer. Esse aqui não é pra todo mundo. Algum de vocês é uma conexão de alma e de amizade. Mas de romance era a última lição que você tinha que aprender pra você já se conectar com alguma pessoa aí. É uma preparação. Porque vocês vão criar algo junto com essa pessoa. O mundo fala de lições aprendidas, importantes e destinadas. Conexão de almas já tá na tua energia pro merecimento. É o que eu falo aqui. Merecimento. Merecimento. Quer dizer que as pessoas que omitiram, que não são pessoas ruins, não vão ter essa conexão também? Eu não sei. Com a lição que você tem que aprender mais. Tudo que eu falo aqui eu confirmo. Não são vozes da minha cabeça. Entendeu? Talvez eu tenha muito mais coisa pra aprender ainda. Não sei. Como é que você quer criar um projeto pra humanidade, de repente, com uma outra conexão, romance ou não, se você não aprendeu uma lição que é básica. Que você se preocupar com... Um pouco mais com as pessoas. Aqui eu não tô apontando o dedo na cara, porque eu já fui injusta com pessoas. Óbvio que eu já fui. Não fico pagando santinha não, gente. Eu sou uma pessoa boa, no geral. Bem boa até. Bem boba até. Mas... A gente tem que aprender mais algumas coisas. Oito de espadas. O que esses amantes estão com as espadas aí? Oito de espadas. A rainha de paus. Com a imperatriz. O que mais? Tá chegando uma parceria de almas pra você. A pessoa... Era uma preparação pra o que vocês vão criar algo junto muito grandioso. Você precisava passar por essa missão aí que tá aprovadíssima. Rainha de ouro. Amanhã? Que hora de manhã? Nove de copa e realização de sonhos. O que mais? O que esses amantes estão aqui? Cinco de paus é a carta da concorrência. Você ganhou a concorrência. Oito de ouro é a carta do trabalho. Você sai muito na frente. Muito na frente. Amantes. Você vai se destacar nessa concorrência. É muito forte por de concorrência de trabalho, gente. Se você fosse racun aqui, que é a pessoa que se omitiu, é uma pessoa que trabalha a mesma hora que você, provavelmente. É uma questão de trabalho. É uma questão de trabalho. Para algum de vocês, pode ser uma questão de família. Seis de copas... Seis de copas é uma questão de conexão de almas, você vai passar na frente dos outros. Mas a carta faz concorrência? Gente, eu não estou inventando as coisas. Seis de copas é uma carta que também faz reconciliação com quem não passar. É uma carta invertida. As pessoas que não foram honestas. Algumas das pessoas que omitiram ainda não vão ter essa... Não tem conexão de almas aqui ainda não. Dois de copas. Ai, ai, ai. Eu não tenho. O que eu vou dizer? Eu não estou inventando nada. Vocês não passaram no teste. Desculpa falar. Acho que deu a van cobrar deles. Vocês não passaram no teste. Vocês não vão ter conexão de almas aqui não. Por que essas duas cartas... Por que esse cinco de pausa está com seis de copas invertido? Você, Ares, que for honesto, vai ter. Gente, a vida é assim. Fica pensando só em dinheiro. Vocês não estão tão preparados ainda. Falta muita lição para aprender ainda. Ó. Deus arroba gmail.com. Reclame com eles. Cinco de pausa com seis de copas invertido. O louco. O início de uma nova jornada para você, Ares, que passou no teste. A morte. Finalizações. Três de ouro. E para outras pessoas não vai ter. A vida é assim. O universo aí de trabalho é desse jeito. Eu falei para vocês que a gente tem que aprender lições para parecer uma conexão muito boa, muito boa para a gente. Tem lições para aprender. Quer dizer que você nunca vai ser feliz, não. Você não pode só... Pode aparecer outra conexão legal também. Mas essa que mais combina com você não vai aparecer ainda. Pode comparecer outra legal também. Eu já tive relacionamentos legais, assim. Cinco de pausa com seis de copas invertido. Aqui, gente, não tem como ver invertido. O sol invertido. Insucesso. Cavaleiro de copa e oferecimento de amor. Aqui, gente, uma das recompensas que vocês vão ter. Essa conexão de almas aqui. E para o ariano honesto. Esse amante quer dizer o quê? O ariano honesto. E as de espada com o amante pode simbolizar que você tratou alguma coisa... Algum assunto de romance de uma forma honesta. Eu não sei. De repente, você é uma psicóloga que fala de relacionamento abusivo. Não sei. Tem muito psicólogo que trabalha com isso, né? Amante. As de copas. Pois aí, gente, o que eu acabei de perguntar? E para a pessoa que for honesta? As de copas com o amante. Um novo início no amor. Aham. Um julgamento. Julgamento fala de karma. Karma positivo, Ares. Karma positivo. Dois de copa embaixo. Rainha de espada embaixo. Rainha da honestidade. Você vai ganhar uma conexão de romance muito linda. Por merecimento. Gente, eu estou muito emocionada aqui. Fale nos comentários. Eu quero ser chamada para o casamento. Aqui é uma conexão de romance muito forte. Muito linda. Cíntia, para algum de vocês não vai ser romance. Tá? Por favor. Vai ser uma conexão de... De uma amizade, assim, de... Maravilhosa. O universo está muito orgulhoso. Parabéns. Eu vou tirar aqui outros oráculos aqui. Troca energia para gerar abundância. Isso aqui também saiu para a Libra. Esse final aqui, Libra. Gêmeo, se eu não me engano. Gêmeo. Ah, gente. Anjo e guardião. Você não está sozinho. Até cá estou falando de espiritualidade. Eu fico triste aqui porque você se sentiu muito só. Ninguém abraçou tua ideia. Eu fico, assim, bem... Chateada, assim. Se você for a pessoa que omitiu ajudar essa pessoa aí... Você tem muitas lições para aprender ainda, Libra. Confie no... Ó, confie nos seus instintos. Essa cada fase da sua mediunidade vai aumentar muito. Tiragem bonita, cara. Confie e prospere. Abraça a energia da paz. Essa cada fase é para você relaxar um pouco. O pior já passou. Tá? Essa fase mais complicada já passou. Faça planos e focos. Ela está seguindo uma espada. A espada fala de honra. Sinta-se amada e confortável. Tipo, você fica tranquilo. Ou tranquilo. O búfalo branco. Pacificadora. Deixa a necessidade estar certa. Essa carta fala de uma profecia. O búfalo fala de espiritualidade. Eu falei lá no início. Sábio. Sua sabedoria, ô Ares. Sabe que você traz outras vidas. Cresça dentro da situação corrente. Você fez isso em outras vidas também. É, parabéns. Muito bonito. Eu vou até tirar o de um romance. Porque algum de vocês estava vivendo essa conexão romântica aí. Eu vou tirar aqui o... Merecimento. É o que eu falo aqui. E esse povo aí que fica aí. Eu não fui muito honesto. Ou omitiu. Vai ficar se matando aí. Eu não sei. Esse povo... Sei de copo invertido. Pode ser nem... Nada de romance não. Pode ser outra coisa. Eu não sei. A vida é assim, gente. A gente... Olha o que a gente planta. O julgamento é uma capa de colheita também. Maria Madalena. Despertado professor. Você vai virar uma pessoa aqui tão intuitiva, mas tão intuitiva, que você vai ser quase o chavé da vida. Você está fazendo algo importante. Você tem algo importante para compartilhar. Siga o seu poder interior. Não deixe que nada te pare. Foi o que eu falei tiragem inteira. Falei tiragem inteira. O que eu falei? O que eu falei? Odin. Insight psíquico. Seu terceiro olho está abrindo. Veja a verdade como ela é. Siga sua intuição. O seu terceiro olho está abrindo. Você vai ficar muito, muito... Aquela intuição que você vai sempre seguir o caminho certo. Por merecimento. Vai facilitar a tua vida, digamos assim. Visão sagrada. Escolha é perdoar para curar. Veja a luz em tudo. Lembre que o amor não tem limite. Você se preocupa mais com o amor próximo do que com o lado financeiro. Presença despertando o universo está com você. Vista um manto de proteção e amor. Anjos do romance. Por favor, deixa para mim a situação de vocês no comentário. O que eu falei? O que eu falei? É uma gêmea. Nos outros siglos eu não tirei. Eu acho que os espíritos... Espíritos animais. Eu não tirei o oráculo. É um amor que está vindo para você. É um amor muito lindo. Alguns de vocês ainda se envolveram com pessoas no passado... Que não tinham tanto poder financeiro. Possivelmente por amar. Respeitou essas coisas. Até eram pessoas que mesmo não foram nem legais com o tio. Aqui é um grande crescimento, Ares. Decepção. Alguém está vestindo uma falsa mágica nesse relacionamento. Porque eu falei para vocês. Essas pessoas que só me tiram foram falsas. Você vai casar, hein? É uma gêmea, sim. Essa sua é uma gêmea. Por isso que eu falo para vocês que a gente faz tiragem aqui de romance às vezes. E fica esperando... Ninguém tem que esperar ninguém. Que sempre faz... Ah, outra pessoa. A sua conexão. Tem que aprender uma lição. Você também tinha que aprender uma lição. Você pensa que é só o outro que tem que aprender uma lição? Novo amor. Alguém acaba de despertar o romance dentro de você. Aqui, ó. Deixe que seus amigos te ajudem. Peça e aceite o apoio dos demais. Ninguém te ajudou. Essa aqui é uma confirmação que ninguém quis te ajudar. Todo mundo meteu o pé. Aí. Alma gêmea. Assim, essa sua alma gêmea caiu. Criança. Sua vida amorosa pode ser... Pode ser influenciada por crianças. Você estava ajudando crianças ou pessoas inocentes. A criança sempre dá uma energia de gente inocente, mesmo adulta. Compromisso. Sua vida amorosa cansa o nível superior de compromisso. Vai vir um relacionamento muito bom. Aqui, pra quem for romance. E pode ser que demore um tempo. Vai ser amanhã, né, gente? Perdoando e aprendendo. Liberando o passado, você vive muito mais amor no momento presente. Estou falando pra você relaxar um pouco. O pior já passou. Essas pessoas que não te ajudaram a não ficar com raiva. Simplesmente deixar pra lá. Deixando ficar querendo se vingar. Aliás, eu já estou pegando uma energia de uma pessoa que não se vinga. Deixar pra lá. Segue o fluxo, tá? Que tiragem, hein, Ares? Então é isso. Deixa nos comentários que eu quero saber. Olhe também os outros signos no mapa de vocês. Nas casas de ascendente, lá, Vênus e Júpiter. E semana que vem vem com mais tiragem para Ares. Um beijinho. Tchau, tchau.